Tudo checado, viado? Tá Stand up Bom voo, Betinho Como é que tá aí, Betinho? Como é que tá aí, Betinho? É um lateral porque não tá caldo Ele é macho pra frente, é um lateral pra frente Aqui atrás tá aqui pra frente É só na frente ali 1, 2, 3, 4, Run C'mon 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.